Mato Grosso gerou mais de 6 mil novos postos de trabalho em agosto de 2021 conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Do total criado, a soma dos setores de serviços e comércio chega a 66,1%. E de acordo com o superintendente da CDL Cuiabá, ações de campanhas do final do ano devem fomentar ainda mais o número de vagas de empregos. O consumidor tem voltado a consumir mais, inclusive o número, o percentual de vendas tem sido muito semelhante que o ano de 2019 ou até superior em alguns momentos. Todos esses fatores nos dão a confiança, a expectativa de números positivos para esse final de ano e a perspectiva de gerarmos muito mais vagas de emprego. Estamos estimando para a Grande Cuiabá aproximadamente 2.400 vagas temporárias que já começaram desde este mês de setembro e vão até o mês de dezembro, principalmente durante o mês de novembro. Então a expectativa é muito positiva, as pessoas precisam se prepararem para aproveitarem essa boa oportunidade. A contratação de funcionários temporários neste fim de ano deve atingir o melhor saldo nos últimos 10 anos. E é isso. Para mais informações, é só você ficar ligado no leiagora.com.br. Até mais!